Bom pessoal, dando prosseguimento o assunto de energia, hoje eu vou falar da conservação da energia mecânica. Eu tenho aqui representado uma situação, eu vou comentar essa situação para ilustrar o que eu quero dizer. Eu tenho aqui uma bolinha, que no ponto 1 ela tem uma energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais energia potencial, porque ela tem uma altura e uma velocidade. Essa bolinha escorrega e aqui embaixo ela tem também uma energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais energia potencial. A energia cinética e a potencial se transformam em cinética e uma transforma na outra, de modo que a soma pode ser igual ou diferente. Se eu somar a energia cinética nesse ponto mais a potencial e aqui também e der o mesmo valor, como está aqui, a energia mecânica total lá no ponto 1 é igual a energia mecânica lá embaixo no ponto 2, então o sistema é conservativo e a quantidade de energia mecânica se mantém. Então esse sistema é conservativo, não teve perdas nessa transformação quando o bloco escorregou para baixo. Já na segunda situação aqui, a energia mecânica no ponto 1 é menor que a energia mecânica em ponto 2, ou seja, quando ele desceu aqui houve perdas, pode ser perda pelo ar ou pelo atrito, porque quando o bloquinho desceu ele deslocou o ar e isso pode promover uma perda. Também pode ser o atrito com a superfície, uma perda. E aí a energia mecânica em 2 ficou menor que a energia mecânica que tinha lá em cima. Então aí o sistema não é conservativo. Então a energia mecânica não se conserva. Houve perdas e essas perdas fazem com que a energia mecânica total fique menor da que eu tinha lá em cima. Então nós vamos agora abordar inicialmente a energia mecânica igual a energia mecânica em 2, sistemas conservativos, que é o que geralmente se cobra. E nós vamos fazer exercício agora contemplando essas situações. Então aqui no caso tudo que vai acontecer é que a energia mecânica se conserva e ela só vai se transformar. Aqui no caso a potencial se transforma em cinética ou pode acontecer vice-versa. Vamos fazer agora uns exercícios ilustrando essa situação. Um corpo é abandonado a partir do repouso em A e desliza até B. Então o corpo está aqui no ponto A e desliza até o ponto B. Desconsiderando as perdas de energia, calcule sua velocidade em B. Ok pessoal, então um exercíciozinho onde nós temos uma energia aqui potencial e a energia mecânica aqui, vamos colocar que a energia mecânica em A é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, energia de posição. Eu estou vendo que essa energia mecânica em A vai ter aqui embaixo também. Energia mecânica em B é igual a energia cinética em B mais a energia potencial gravitacional em B. Energia de posição pessoal, quer dizer a energia daqui por causa da altura. Quando eu estiver aqui embaixo a energia potencial gravitacional, a energia de posição é a potencial gravitacional. Quando eu descer aqui embaixo, ela se anula porque ela vai estar no nível que eu vou chamar de nível zero, ou seja, a altura zero. Ok, então se o sistema é conservativo, eu sei que a energia mecânica lá embaixo, no ponto B, tem que ser igual a energia mecânica no ponto A. Isso porque o sistema foi dito conservativo. E aí fazendo aqui separado, para a gente depois comparar, energia mecânica em A, energia cinética em A e energia potencial gravitacional lá no ponto A. A energia cinética é MV² sobre 2. Essa é a energia cinética. Já a energia potencial gravitacional é MGH. Bom, como foi dito que o corpo é abandonado, então lá em cima a velocidade é zero. Então se a velocidade é zero, isso aqui é zero, vai sumir, porque velocidade zero ao quadrado é zero, isso aqui some. Então a energia mecânica em A é igual a zero, isso aqui é zero, a massa não foi dada, a gravidade está aqui, 10, e a altura 3,2, 3,2. Fazendo a multiplicação, energia mecânica em A será 10 vezes 3,2, quando é multiplicação por 10, basta correr a vírgula em uma casa, 32M. Então a energia mecânica em A, a energia cinética sumiu, não tem, estava no repouso. Então a energia mecânica lá no A é 32 vezes a massa que não foi dada, isso lá no ponto A. Já lá embaixo no ponto B, o que vai acontecer? Energia mecânica em B é a energia cinética, a energia cinética é MV quadrado sobre 2, mais potencial gravitacional é MGH. Como a altura aqui é zero, está no chão, isso aqui some, se isso aqui some, energia mecânica em B vai ser massa, que não foi dada, V quadrado sobre 2, mais zero, esse aqui é zero. Então a energia mecânica em B, colocando aqui um resumo, né, energia mecânica em B é MV quadrado sobre 2. Está aí a resposta, né, porque a energia potencial gravitacional é zero, porque a altura é zero, quer dizer que a energia potencial gravitacional aqui se transforma em cinética, todinha em cinética. E aí, sabendo disso, eu tenho essa igualdade aqui, a conservação está dizendo que desconsiderando as perdas, não tem atrito, não tem perdas com o ar, porque quando ele desce ele tem que deslocar o ar e isso pode promover perdas. Está dizendo o exercício que não é para considerar isso, que não existe. Energia mecânica em B é MV quadrado, vai aqui, MV quadrado sobre 2. E a energia mecânica em A, está aqui, 32M, a conservação. Vocês viram que eu já fiz a igualdade, este aqui pode cortar com este, tem dos dois lados, V quadrado sobre 2, igual a 32, passa para o outro lado, V quadrado igual a 32 vezes 2, V igual a raiz de 64, se eu executar essa multiplicação. Velocidade é 8 metros por segundo, sistema internacional. Então aí está a resposta pessoal, 8 metros por segundo, quer dizer que o corpo que tinha energia de posição lá em cima, a energia de posição graças à altura, foi transformada em cinética e aí adquiriu velocidade, sabendo que lá em cima ele foi abandonado, lá em cima a velocidade era zero. Então ele transformou toda a potencial que deixou de existir em cinética e aí energia de movimento, energia de posição se transformando em energia de movimento. Então tá pessoal, conservação, conservou, não teve perdas, a energia total lá em cima é igual a energia mecânica total aqui embaixo. E aí sabendo disso eu achei a velocidade. Vamos fazer outro exercício então. Bom, nesse exercício, envolvendo uma mola, então energia potencial elástica, eu vou explicar o que está acontecendo. Nós temos aqui um bloquinho com velocidade de 5 metros por segundo, então ele tem energia cinética, e aí ele vai indo em direção a uma mola. E aí quando ele chega e empurra a mola, comprime, está aqui o desenho, a velocidade fica zero porque toda a energia cinética foi transferida para a mola. E eu quero saber, a mola que foi deformada de X, ela estava aqui bem à vontade, não estava tracionada, estava em seu estado natural, só que quando esse bloquinho empurrou a mola, ele deformou ela, deformou ela em X. X é a deformação. Eu quero saber qual é o valor de X. Qual é o valor de X aqui? Qual foi a deformação? Então vamos recapitular. O bloquinho vem vindo com velocidade, logo a energia cinética, ele vem, bate na mola e comprime a mola. Toda a energia cinética que tinha nele foi transferida para a mola. Então eu posso dizer que a energia mecânica em 1 é energia cinética mais energia potencial elástica. Neste caso a energia potencial elástica. Ah, considerando que não é perdas, não existe perdas, pessoal. Toda a energia foi transferida para a mola e não teve perda de atrito, não teve nada. Então a energia mecânica lá em cima é a soma das duas, na posição 1. E aqui também temos energia mecânica em 2 é igual a energia cinética 2 mais energia potencial elástica em 2. Agora eu vou discutir aqui em cima, né, o que é energia mecânica? a energia mecânica em 1 e a energia cinética é mv² sobre 2 e a energia potencial elástica, né, é kx² sobre 2. Já vimos na aula passada que essa é a formulazinha para a energia potencial elástica. Recapitulando, né, energia cinética é mv² sobre 2, energia de movimento, energia potencial gravitacional é m vezes g vezes h, energia de posição e energia potencial elástica é kx² sobre 2, energia armazenada na mola. Então, neste caso aqui, nós temos que a mola, a mola não está deformada, então o x é zero, porque não tem deformação, ela está no seu estado natural, então isso aqui é zero. Então a energia mecânica em 1 é massa, que foi dada lá em cima, a massa é 2, aqui foi dada, a massa é 2, 2 vezes 5² sobre 2. Opa, tem aqui 2, 5² sobre 2. Corta esse com esse, botei a massa, botei o v. Energia mecânica em 1 é 25 joules. Então a energia mecânica lá em cima, já deu até para calcular, a energia mecânica lá no ponto 1 é 25 joules. E a energia mecânica em 2, lembrando que o sistema é conservativo, só colocando aqui que energia mecânica em 2, que nesse ponto aqui, vai ser igual a energia mecânica em 1. O que vai acontecer é que a cinética vai se transformar em potencial elástica, mas vai ter que dar 25 a soma das duas. Vai se conservar, só vai ser feita uma transformação. Como não existe perdas, dissipação, então a energia vai se manter. Então aqui a energia mecânica em 2, a energia mecânica em 2 é energia cinética, se calcula fazendo mv² e a energia potencial elástica é x² sobre 2. Lembrando que aqui no caso a velocidade é zero, porque ele comprimiu a mola até parar. Quando ele parou, toda a energia cinética foi armazenada na mola. Então esse aqui é zero, não quero nem saber. Energia mecânica em 2 é k, a constante da mola foi dada lá em cima, 20 mil newts por metro. Então, colocando aqui, 20 mil newts por metro, vezes o x, quem é o x? É o que eu quero saber. x² sobre 2. Energia mecânica no ponto 2 divide 20 por 2 dá 10 x². Então, energia mecânica em 2 é isso aí. Então agora, sabendo, né, que energia mecânica em 2, aqui, é 10 mil x². Fazendo agora a comparação, 10 mil x² é a que está aqui, são iguais, posso dizer que se conservou, x², e energia mecânica em 1 é 25. Passa dividindo, x² igual a 25 sobre 10 mil. Tira essa raiz, x igual a raiz de 25 sobre 10 mil. Olha, pessoal, raiz de 25 a gente sabe que é 5, mas a raiz de 10 mil, eu vou botar aqui, raiz de 10 mil é a mesma coisa que raiz de 100 vezes 100. Fica mais fácil se eu fizer raiz de 100, raiz de 100. Tem uma propriedade que diz que eu posso separar assim, e a raiz de 100 eu sei que é 10, vezes 10, logo, 100. então a raiz de 10 mil é 100, e a raiz de 25 é 5, então 5 sobre 100, sistema internacional, metros, x igual a 5 sobre 100. Posso fazer a divisão, 5 por 100 vai dar x igual a 0,05 metros. Tá ok. Essa é a deformação da mola, então. Tá, pessoal? Sabendo que a energia mecânica aqui, a soma das duas, tem que se conservar, então M é energia mecânica no ponto 2, tem que ser igual a energia mecânica no ponto 1, aí se iguala os dois e e acha o x. Então tá, pessoal, mais um exercíciozinho, né, pra reforçar a conservação de energia.